Dia 30 de setembro, a partir das 13 horas, Campo Grande, até a Praça Castro Alves, marcha para Jesus. Você é o nosso convidado. Vamos marchar. Será um momento forte, marcante e pode ter a plena certeza que as ruas de Salvador estarão tomadas pela unção, pela graça, pelo poder de Deus. E você é o nosso convidado especial. Amém? Tamo junto, viu, Batatinha? Vamos jogar duro. Marcha para Jesus 2017. Alô, Salvador, minha Bahia!